Oi, gente! Tudo bem com vocês? Muito prazer! Meu nome é Liz e você está no canal Trecos e Tarecos Crochê. Hoje eu trouxe mais uma peça inspirada em fios mescladinhos, só que dessa vez da linha ouro da Têxtil São João, tá, gente? Ele é uma cor maravilhosa e eu juntei junto com uma cor neutra pra mostrar pra vocês mais uma opção de combinação. Esse aqui é o código 17, linha ouro Têxtil São João, 85% algodão, tá? Eu espero muito que vocês gostem dessa combinação de cores, já estou ansiosa pra ver os comentários de vocês. E a nossa videoaula de hoje é uma peça criada pela artesana Lúcia lá do meu grupo de WhatsApp de crochê. Ela é uma das ADMs lá do meu grupo. Ela deixou bem claro que foi inspirada em outros trabalhos, tá, gente? Eu estou apaixonada, é um caminho de mesa muito fácil, rápido, econômico e lucrativo. Você faz ele rapidinho, tá, gente? E ele fica bem grande, bem lindo e você pode vender por um preço bem legal. O grau de dificuldade dele é zero, tá? Essa videoaula ficou bem didática. E você pode usar esses squares também como capa de almofada, tá bom, gente? Eu sempre gosto de dizer pra vocês que não levem em conta as cores. De repente, as cores aqui estão agradando muito aos olhos da Lisa e não é o gosto de vocês. Então, sempre imagine, tenta imaginar a peça com as cores que você gosta, tá? Se não é o caso do seu gosto aqui. Então, falando de metragem, ele mediu 98 de comprimento, podendo ser aumentado. É só você aumentar mais números de peças aqui, né? Dessa parte dos squares centrais aqui, ele mediu 57 de largura. E aqui nessa parte, ele mediu 47, tá, gente? E ele pesou apenas 347 gramas de fio. Aqui é tudo texto São João. Esse aqui é diamante premium, tá? 100% algodão. E esse é linha ouro, como eu já falei pra vocês. Vou deixar o código dessa cor aqui na descrição, porque eu não tenho aqui comigo agora, tá, gente? Era uma sobra que eu tinha. E eu não tenho mais o código aqui comigo, mas eu vou encontrar e deixo na descrição pra vocês. Eu vou deixar uma fotinho no final desse vídeo da peça da Ana mesmo, que foi ela que fez, tá, gente? Ela fez no fio ordem 4. Então, o dela é um pouquinho maior. Ela trabalhou mais carreiras aqui antes de começar esse motivo de pipoquinhas. Ela trabalhou mais carreirinhas após aqui. Eu aqui fiz no fio 6. Então, pra não ficar tão grandão, eu diminuí as carreiras. Lembrando sempre que pra você iniciar aqui as pipoquinhas, você precisa finalizar aqui a última carreira de alças em número ímpar. E pra dar certo, o bico de acabamento também em número ímpar, tá? Só esses cuidadosinhos básicos aí que você precisa ter na hora de confeccionar a sua peça. Esse bico aqui, ele é super fácil de fazer. Só precisa encerrar a última carreirinha em número ímpar, tá bom? As pérolas aqui é opcional, também você coloca se quiser. E aqui, eu fiz dessa forma, nessa distribuição de cores, pra incentivar vocês a usarem sobrinhas, a usarem fio mescladinho. E ficou bem lindo, né, gente? Tô apaixonada. Então, eu vou iniciar com o anel mágico. Eu inicio dessa forma, tá? Mas você pode fazer 5 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 correntinhas pra dar altura do meu primeiro ponto alto e mais 2 correntinhas pra espaço. No mesmo lugar, eu vou colocar mais 11 pontos altos, porque eu preciso ficar com 12. E essa correntinha que eu acabei de subir, ela conta como um ponto alto. Então, todos separados por 2 correntinhas. Vamos trabalhando assim, dessa forma, até a gente ficar com 12 pontos altos. Fiz aqui os 12 pontos altos, agora eu vou puxar esse cordão do meu anel até ele fechar, ó. Fechou dessa forma, vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando de baixo para cima, que eu fiz pra dar altura do primeiro ponto alto, ó. Uma, duas, na terceira. Fechei com ponto baixíssimo. Daqui mesmo, já entro nesse primeiro espacinho aqui, e vou fazer um ponto baixo e uma corrente pra altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro, eu vou colocar mais 4 pontos altos. Você pode fazer com 5, se você quer uma pipoquinha mais durinha, mais grande, tá? Eu vou fazer com 4 pontos altos a minha pipoca. Então, eu coloquei 4 pontos altos, solto aqui a agulha, deixo a laçada um pouquinho alongadinha, venho no primeiro ponto alto. Busco a laçada, e passo aqui por dentro, ó. Aperta bem, faz uma correntinha pra fechar, e duas pra espaço. Novamente, venho aqui para o próximo espacinho, ó. Faço um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos, quatro pontos altos. Solto a minha agulha, venho no primeiro ponto alto, busco a laçadinha, e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra fechar, e uma, duas pra espaço. Então, dessa forma, eu vou trabalhando aqui em todos os meus espacinhos. Eu vou ficar com 12 pipoquinhas. Então, cheguei aqui ao finalzinho da carreirinha, ó, fiz as duas correntinhas, e eu vou unir bem aqui em cima, onde eu fiz o fechamento da primeira pipoquinha, com ponto baixíssimo. Dessa forma, tá encerrado aqui a nossa carreira. Vou entrar dentro desse espacinho, vou fazer um ponto baixo, uma corrente, mais dois pontos altos, pra formar o meu primeiro bloquinho de três pontos altos de um lequinho que faremos. Então, três, daí vamos fazer duas correntes, e no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um, dois, três. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui nesse espacinho e coloco um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, e venho na próxima pipoquinha aqui, ó, e repito o leque. O leque sempre será três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos no mesmo lugar, tá, gente? Duas correntes, três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro correntes, venho no próximo espacinho e fecho com ponto baixo. Fiz o ponto baixo, quatro correntinhas de novo. E aí, no próximo espacinho, eu fecho com ponto baixo. Aí, eu faço uma, duas, três, quatro correntes e repito o leque. Então, a cada duas alças, a gente vai repetir o leque, ó, nesta carreira. Três pontos altos, duas correntes, e três pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três. Agora, eu faço quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes, venho no próximo espaço e prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes, prendo com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntes e repito o leque, tá? Então, nós vamos trabalhar até ficar com quatro lequinhos, gente, ó. Duas alcinhas, um leque. Duas alcinhas, um leque. Uma, duas, três... Perdão, é uma, duas, três alcinhas, o leque. Uma, duas, três alcinhas e o leque. No total, ficaremos com quatro lequinhos, quatro cantinhos, tá? Todas as alcinhas que faremos nos trabalhos todinhos serão de quatro correntinhas aqui. Sempre nos cantinhos serão duas correntinhas. E sempre os lequinhos serão de três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Então, olha só, ficaremos dessa forma. Fiz as quatro correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui em cima dessa corrente que eu uso pra dar altura do ponto alto. Se você usa duas correntes, você vai fechar na segunda. Se você levanta seu ponto alto inicial aqui com três correntinhas, você vai fechar na terceira. Agora, eu caminho com ponto baixíssimo até entrar no leque. Sempre vai ser assim, tá? Todo início de carreira. Vai ser dessa forma. Vamos trabalhar até chegar aqui no centro, ó. Aí, agora, eu coloco um ponto baixo de uma corrente pra dar altura do meu ponto alto. No mesmo lugar, eu coloco três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos no mesmo lugar. Certo? Fiz o primeiro cantinho, ó. Todos os cantos serão assim. Agora, eu faço quatro correntes e prendo com ponto baixo. Quatro correntes. Prendo com ponto baixo. Quatro correntes. Prendo com ponto baixo. Quatro correntes. E trabalho o leque. Então, essa carreira será dessa forma. Aumentaremos uma alcinha aqui de correntinhas entre um leque e o outro, ó. Tínhamos três. Agora, vamos ficar com uma, duas, três, quatro. Então, complete sua carreira dessa forma. Eu vou completar a minha. E a gente já volta. Então, chegando aqui no finalzinho da carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo. E do mesmo jeitinho de todas as carreiras. Passando com ponto baixíssimo em cima desse pontinho à frente. Desse outro. Até chegar ali no espacinho do canto, ó. Chegando aqui, vamos repetir leque sobre leque. Então, fiz o cantinho. Agora, eu faço as quatro correntinhas. Venho na alça da frente aqui e prendo com ponto baixo. Faço novamente as quatro correntinhas. Venho nessa alça aqui e prendo com ponto baixo. Então, fiz uma alcinha, duas alcinhas. Três. Opa. Quatro. E cinco alcinhas. Então, nessa carreira, a gente vai ficar com cinco alcinhas pra cada parte reta aqui do nosso trabalho. E os cantinhos continuam do mesmo jeito. Então, eu vou continuar aqui completando a minha carreira. Concluindo, né? E a gente volta no final e no início da próxima. Que aí, teremos uma mudancinha na próxima carreira. Então, eu finalizei aqui a carreira e já iniciei a próxima. Estamos na primeira, segunda, terceira, quarta carreira agora. Vamos iniciar a partir dessas carreiras que temos os lequinhos, tá? Sem contar as pipoquinhas. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos centralizar aqui a primeira pipoquinha do nosso motivo. Então, eu faço quatro correntinhas e a primeira alça. Vou fazer mais quatro correntinhas e a segunda alça. E agora, eu faço mais quatro correntinhas. Laço meu fio e aqui, ó. Nessa alça que na carreira anterior se denomina número três, ó. Um, dois, três, a gente vai iniciar a pipoquinha central, tá? Então, vamos começar aqui. Fiz as quatro correntinhas. Vou fazer os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Se você começou fazendo essas pipoquinhas com cinco pontos altos, essas aqui tem que ter cinco pontos altos também, tá? Pra não ficar desproporcional. Então, eu tiro a minha agulha, venho no primeiro ponto e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha pra apertar bem e uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na próxima alça e fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Próxima alça, fecho com ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E vou trabalhar o cantinho igualzinho nas outras carreirinhas, ok? Então, essa vai ser a mudança dessa carreira. Sempre ao completar a terceira alcinha nesta carreira aqui, a gente tem que completar iniciando a pipoquinha, tá? Ó, uma, duas, na terceira aqui a gente vai fechar essa alça começando a pipoquinha e a primeira aqui, fechamos essa alça fechando a pipoca, ó. Uma, duas, três. Essa entra na pipoca e essa sai. Então, eu vou completar a minha carreira aqui. Vocês completem a de vocês aí e já voltamos. Então, olha só, eu completei a carreirinha, fechei aqui, gente, ó, porque é a mesma coisa, tá? Fecho com ponto baixíssimo, caminho até aqui, repito leque sobre leque. Fiz as duas alcinhas aqui e agora a gente vai antecipar a pipoquinha. A carreira anterior a gente centralizou ela, ó, podem ver que ela tá bem no mesmo sentido aqui, ó. E agora a gente vai fazer uma aqui e outra aqui. Uma pipoca antes e uma depois da pipoquinha anterior. Então, a gente faz uma, duas, três, quatro correntes. E aqui nesse espacinho de alcinha a gente coloca quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Aí, eu retiro a agulha, venho no primeiro pontinho alto, puxo essa laçadinha por dentro desse pontinho e formo aqui o meu ponto pipoquinha. Fecho com ponto baixíssimo e coloco uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho para esse espacinho aqui após a pipoquinha anterior e vamos repetir. Um, dois, três, quatro. Retiro a minha agulha, volto no primeiro pontinho, passo essa laçada por dentro desse ponto. E tá formada aqui a nossa segunda pipoquinha. Então, gente, essa vai ser a mudança dessa carreira. O restante você vai continuar só repetindo leque sobre leque, as alcinhas e nas quatro partes você vai fazer essa distribuição aqui, tá bom? Então, complete sua carreira, vou completar a minha e a gente já volta para a próxima carreira. Quinta carreira concluída e a sexta já iniciada, porque é igualzinho, seja tão fera aí nesse quesito. Então, eu fiz duas alcinhas aqui e quatro correntinhas e agora a gente vai fazer uma pipoquinha aqui. Vamos ficar nesta carreira agora com três pipoquinha. Um, dois, três, quatro pontos altos pra formar a primeira. Fecho com ponto baixíssimo e quatro correntinhas. Laço meu fio e venho aqui, ó, entre essas duas da carreira anterior e faço a segunda. Então, essa é a última carreira na qual a gente vai crescer o número de pipoquinhas. Na próxima a gente já começa a diminuir, tá? Perceba que começamos com uma, na segunda carreira colocamos duas, agora nessa estamos colocando três. Na próxima carreira nós vamos começar a diminuir, vamos colocar duas, depois uma e depois as alças. Olha só. Então, dessa forma você vai fazer nos quatro lados aqui do nosso motivo, né, do nosso square. Os cantinhos vai continuar ainda a mesma coisa, só leque sobre leque. Complete sua carreira aí e eu já volto para fazermos a próxima. Sétima carreira finalizada e oitava carreira iniciada, porque é tudo igualzinho até aqui, nenhuma mudança, tá? Fiz uma, duas, três alcinhas e agora vamos completar a quarta alcinha já dando início. A pipoquinha aqui, ó, percebam que a gente pulou agora, não fizemos, é, antes, tá? Aqui a gente fez a alça, ó, coloquei um ponto baixo, tá? Quatro correntinhas e vamos fazer entre a primeira e a segunda, entre aqui a pipoquinha pra diminuir. Três. Quatro. Faço uma pra fechar e mais quatro correntinhas de separação aqui. Laço meu fio, venho no próximo espaço e faço mais uma pipoquinha. Um, dois, três, quatro. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui na próxima alça e fecho com ponto baixo. Então, nessa carreira, olha só, nós vamos ficar com duas pipoquinhas. Em todos os motivos aqui, você vai fazer essa diminuição agora. Até aqui a gente vinha crescendo, ó, colocamos uma aqui e uma aqui nessa carreira. Nessa aqui a gente já pulou, ó, diminuímos. Vou mostrar aqui pra vocês nesse motivo que eu tenho pronto já, ó. Tá? É a mesma coisa. Nós estamos aqui nessa carreirinha aqui, ó. A próxima carreira a gente vai fazer uma pipoquinha bem centralizada, ó. É tudo a mesma coisa, se você quiser adiantar, ó. Depois a gente faz três carreiras só de alcinhas pra ir pro bico de acabamento. Então, eu vou dar uma adiantada aqui no meu trabalho. Vou voltar com vocês quando eu tiver aqui, ó, pra fazer a primeira pipoquinha da nova carreira, tá? Então, eu vou finalizar essa carreira agora aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês. E vou iniciar a próxima e quando eu chegar aqui pra colocar a pipoquinha, eu volto. Então, gente, eu fiz o que eu falei pra vocês que faria, ó. Estamos na carreira de número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oitava carreira iniciada, tá? Então, agora a gente ficou com uma, duas, três, quatro, cinco alcinhas. E a pipoquinha vai ficar bem centralizada de novo, ó. Ela vai ficar rente à primeira, ó. É a última pipoquinha. Na próxima carreira já não faremos mais. Olha, isso tá pulando, tá adiantando muito. Mas, gente, é só repetição do que eu já ensinei pra vocês nas primeiras carreiras, tá? Por isso que eu não tô fazendo carreira após carreira, gravando ponto após ponto, ó. Porque é só repetição. Aqui vocês sabem que é só alça. As pipoquinhas já ensinei bem como fazer. E os cantinhos também. Então, vamos lá. Vamos trabalhar mais essa carreira. Já voltamos aqui para a próxima. Vai puxando assim, ó. Vai arrumando, vai puxando. Porque como ele é só alça, ele fica... Ele tende mesmo a ficar todo meio esbugalhadinho assim. Depois ele se ajeita, tá? Carreira finalizada, nova carreira adiantada. Olha só, essa carreira vai ser só de alças, assim como as próximas duas carreirinhas. Vamos fazer essa e mais duas só de alças, tá, gente? Então, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Você pegou e colocou ponto baixo antes da pipoquinha central. Agora, você vai fazer quatro correntinhas. E após a pipoca, você coloca o ponto baixo, ó. Ficou uma alcinha aqui em cima. E é assim que você vai fazer agora por mais duas carreiras. Você vai completar essa e vai fazer mais duas só com alcinhas e respeitando os cantinhos aqui que é leque sobre leque, tá? A fase das pipoquinhas já finalizou. Então, eu vou adiantar aqui as minhas carreiras e vocês adiantam de vocês aí. E a gente volta no bico de acabamento, onde faremos a união, tá? Das duas peças, uma na outra. Então, finalizei a carreira de número 11. Como vocês podem ver, ó, só alcinhas. Super fácil, super simples, tá? Lembrando que se você quer fazer maior, você pode aumentar aí. Mas sempre finalize em números ímpares. Exemplo, eu finalizei com 11 carreiras. Se você quer fazer maior, finalize com 15, tá? Sempre assim. Então, aqui eu coloquei três pontinhos altos. Vamos fazer agora três correntinhas pra fazer um picô. Vou laçar meu fio e vou vir aqui no mesmo lugar e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou fazer mais três correntinhas e faço mais um picôzinho. Laço meu fio e no mesmo lugar eu vou colocar mais um bloquinho de três pontos altos. Olha só, então, nos cantinhos nós vamos ficar assim. Três bloquinhos de três pontos altos e dois picôs. Só nos cantos, tá? Agora, a gente faz um ponto baixo aqui na alcinha da frente. Laço meu fio e já venho para a próxima alça e vou construir aqui um leque. Três pontos altos. Vamos fazer um picô. Então, três correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Sem dar correntinha, venho para a próxima alça e faço um ponto baixo. Laço meu fio, vou para a alça frente e repito aqui o leque. Três pontos altos. Uma, duas, três correntes. E faço o picôzinho. Novamente, mais três pontos altos no mesmo lugar. Sem dar corrente, venho para a próxima alça e fecho com ponto baixo. Caso o seu ponto seja muito apertado e ficar muito repuxando aqui, você pode colocar uma correntinha antes de passar aqui da alça do ponto baixo para a alça do leque, tá? Mas, eu não recomendo. Só se for muito, muito apertado mesmo o teu ponto. Então, eu vou trabalhar aqui mais um pouquinho e a gente já volta para fazer a união. Então, olha só, eu completei esse bico de acabamento desse lado, ó. São três lados feitos, tá? Então, no penúltimo cantinho, a gente vai unir na peça antes de continuar aqui a confeccionar. Então, eu fiz os três pontinhos altos do primeiro bloquinho, ó. E aqui, onde eu tenho o picôzinho do meu segundo motivo, eu vou introduzir a agulha bem em cima aqui do picôzinho, ó. Dessa forma, fecho com ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha e volto a completar aqui os três pontinhos altos no meu motivo que eu estou finalizando. Não preciso fazer o picôzinho. Se você quer fazer o picôzinho, pode fazer, mas eu preferi não fazer, ó. Então, eu venho no picôzinho do motivo que já está pronto aqui, ó. Tá vendo o picôzinho aqui? Eu pego e introduzo dessa forma, ó. Do avesso pra dentro. Bem no centro do picôzinho. Busco meu fio e fecho com ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e volto no meu motivo que eu estou finalizando. E completo os últimos três pontinhos altos do canto. Vocês lembram que são três bloquinhos de três pontos altos, né? Dessa forma, as peças já estão unidas, essas peças maiores, ó. Vai ficar assim. Caso você queira fazer o picô desse lado de cá, também pode. Faz o picô, é único ponto baixíssimo, faz o picô e depois completa o bloco de três pontos altos. Único ponto baixíssimo, faz o picô e depois volta e completa os três pontos altos. Eu preferi assim, que daí fica mais próxima a peça uma da outra, ó. Ok? E agora, a gente continua pelo lado de cá, que é a nossa última parte lateral aqui, que precisa ser finalizada, fazendo os lequinhos com os picôzinhos. Quando eu chegar no último bloquinho, eu vou unir com ponto baixíssimo aqui, ó, bem em cima dessa correntinha. Assim como eu fiz o trajeto todo, o trabalho todo aqui, sempre fechando com ponto baixíssimo, vai ser igualzinho aqui pra finalizar. E aí, arremata o fio. Gente, então, agora essas partes menores, você vai fazer assim, tá? Só com três carreiras na parte das alças, sem os pontos pipocas aqui, ó. Nós vamos ficar com um, dois, três, quatro, cinco carreiras. Tem que ser números ímpares. Se você estiver fazendo o fio quatro, vai querer ele maior, você faça sempre essa última carreira aqui em números ímpares, pra o bico de acabamento dar certo, tá? Ó, eu fiz dois, mas eu não finalizei, ó. Pode ver que os dois estão igualzinhas, só as mesmas partes prontas, porque agora a gente vai começar a unir aqui no nosso trabalho, tá? E a gente vai fazer aquela união bem básica, bem simples, ó, com ponto baixo aqui no picô. Então, aqui é a parte do canto, ó, eu iniciei aqui um canto, né, tudo certinho, uma parte reta. Segundo canto, então, no segundo canto, eu fiz duas partes de bloquinho de três pontos altos. Uma eu fiz picô, e a outra, onde seria o lugar de fazer o picôzinho, eu vou fazer um ponto baixo lá, né, emendando no meu square grandão, ó. Ó, eu pego no picô do square grandão, e faço um ponto baixo. Faço um, laço meu fio e volto aqui no canto, e termino meu bloquinho de três pontos altos. Certo? Faço um ponto baixo na alça à frente, normalmente, venho aqui para o próximo espaço, faço os três pontos altos normal, pra fazer o nosso segundo leque aqui, após a inicialização da emenda, né, da união. Então, agora, eu venho aqui, ó, no lequinho do trabalho pronto, já, eu pego de baixo pra cima, mas se você quiser pegar de cima pra baixo, também não tem problema, ó. E aí, eu faço a união com o ponto baixo. Laço meu fio, volto para o meu square aqui, mescladinho, já peguei cores, assim, diferentes, pra não ter dúvida, tá, gente, aí no vídeo, ó. Completei os três pontos altos, venho para a alça à frente, fecho com ponto baixo. Vou para a próxima alça, inicio aqui a fase do leque, né, que são os três pontos altos primeiro. Olha só como que tá ficando a união, ó. Eu acho que de cima pra baixo, parece que ele fica meio torcido, ó. Mas, não tá errado, tá, opa, tô fora do vídeo. Não tá errado, de qualquer forma, tá certo. Eu também não coloco correntinha, se você achar necessário, você pode pôr a correntinha aqui antes de fazer o ponto baixo, tá? Então, grudei aqui no meu square grandão e fechei com ponto baixo. Laço meu fio e volto para o meu trabalho aqui, ó. Completo o meu bloquinho de três pontos altos. Vou para a alça à frente, fecho com ponto baixo. Laço meu fio e agora eu vou trabalhar no canto. Então, como que eu vou fazer esse canto aqui? Eu vou fazer três pontos altos. Tá? Agora, eu venho aqui, ó. No leque do square grandão. E faço a união com ponto baixo. Volto para o canto, que esse aqui é o cantinho do nosso squarezinho pequenininho, ó. Faço os três pontos altos. Tá? Venho aqui, ó, do outro lado, na minha segunda peça. E já pego aqui. Tá vendo? Aqui tá o centro da união das peças grandes, ó. Vou pegar aqui, ó. No primeiro picôzinho. Perdi a linha. A linha tem que ficar por cima. Tá? Ponto baixo. Agora, eu volto no canto ainda, ó. Porque são três bloquinhos no canto. E completo o meu terceiro bloquinho de três pontos altos. Vai ficar assim. É normal, tá? Ficar assim, desse jeito. O da Lúcia não ficou assim. O da Ana, né? Ela fez uma união um pouquinho diferente aqui. Então, aqui são as modificações que a Liz... Mete a colher onde não é chamada, como diz o... O ditado bem português, né, gente? Mas tem que ter uma marquinha minha, não adianta. Ai, não consigo me livrar desse vício. Olha só. Três pontos altos. Vamos voltar aqui. E fechar com ponto baixo. Laço. Volto. E completo aqui o meu leque. Então, eu vou fazer isso. Quando não restar mais aqui nenhum leque pra mim unir, eu finalizo o meu square menor. Completo o meu canto. Eu vou fazer isso nos dois leques, tá? Dos dois lados. Nos dois squares menor. Perdão. Estou falando leques, mas é square menor, tá, gente? Ó. Aqui eu inicio o próximo leque. Um, dois, três. Tá? Venho aqui... No square grandão. E faço a união com ponto baixo. Volto para o square colorido, pequenininho, menorzinho, fofurentinho. E completo os três pontos altos. Venho aqui para a alça e coloco ponto baixo. Agora, é o canto. Então, o canto eu vou fazer do mesmo jeito lá do outro lado, ó. Eu faço os três pontos altos primeiros. Vou para o leque. E faço a união. Certo? Volto para o mesmo lugar. Coloco três pontos altos. Faço o picô. Volto no mesmo lugar e coloco o último bloquinho aqui de três pontos altos dos três que estamos fazendo nos cantos, ó. Venho para a alça frente e coloco ponto baixo. Próxima alça, faço o leque. Olha só. Vai ficar assim esse último leque, ó. E agora, eu vou completar aqui com os lequinhos e fecho aqui com ponto baixíssimo. Fica dessa forma aqui a união. Olha como fica bonito. Faça do outro lado também, igualzinho esse aqui. E eu já volto para mostrar a peça finalizada. Olha só. E aí E aí E aí E aí Obrigado.